1h24, desde o ano passado, a segurança em São Roque está sendo reforçada com o auxílio da tecnologia. É o sistema de monitoramento da muralha eletrônica. A cidade está ganhando tótens instalados para cuidar de moradores e também comerciantes. Vamos ver. Há oito anos, a Patrícia tem um quiosque de água de coco e caldo de cana na Praça Central de São Roque. A comerciante está se sentindo mais protegida depois que essas câmeras de segurança foram instaladas. É bom, né? Porque daí às vezes a gente vai embora, deixa aqui o quiosque e não tem perigo de ninguém mexer. Daí lá dentro da central tem uma pessoa, uma policial, que ela fica monitorando 24 horas. O trabalho de monitoramento faz parte de um projeto da Prefeitura que tem como objetivo ampliar a segurança no município. E nada passa despercebido pelas câmeras de segurança. Nós hoje estamos trabalhando com inteligência no município de São Roque, trabalhando de forma que nós consigamos atender a população junto com o território onde nós não conseguimos estar presente. Então as câmeras, elas nos auxiliam desta forma. E esse sistema permite uma comunicação direta com os agentes que estão lá na central de monitoramento. E como que funciona? O morador vítima de alguma ocorrência pode acionar a GCM através de um botão que está no totem. Vamos fazer uma demonstração? Vou apertar o botão. Atenção, trote a crime. Para comunicar uma emergência, pressione novamente o botão. Então agora a gente vai apertar mais uma vez esse botão. Aguarde enquanto transferimos a sua ligação. Imediatamente a ligação é transferida. Guarda civil de São Roque, em que podemos ajudar? O guarda que recebeu a ligação passou por um treinamento especializado para operar as câmeras, que são como os olhos dos agentes nas ruas. A muralha eletrônica está funcionando desde 2023. E neste ano, 12 novos totens devem ser colocados no Jardim Bela Vista, Santo Antônio, Paisagem Colonial e Mailasque. Fazer a integração com as outras cidades, por exemplo, cidade limítrofes como Itapevi. Hoje nós temos lá um dispositivo de trânsito que também pode ser compartilhado com Itapevi. Passando o veículo para Itapevi, nós comunicamos à cidade vizinha e da mesma forma eles nos comunicam que acabou de passar pelo totem um veículo suspeito. Nas ruas, os moradores aprovam. Me sinto bem mais segura, né? Porque qualquer coisa, as câmeras estão registrando o que está acontecendo, bem melhor. É interessante ser supervisionado, né? É interessante. A gente está aqui sendo monitorado, a gente se sente mais seguro, né? Então, foi muito bom instalar essas câmeras aí. Tchau, tchau!